Imagina só, teve uma galera aí que passou um susto danado numa lotérica. Os caras chegaram dando voz de assalto e como é que foi essa ação aí dos bandidos, Emanuel Perito? Foi um momento bastante tenso. Essa lotérica fica no portão em Curitiba. A gente sabe que lotérica é muito visada. Mas o que a gente não espera é que os bandidos terão essa tranquilidade tamanha em agir, inclusive com clientes. Tá aí, ó, foto dos dois. De máscara, um de boné, camisa amarela, laranja, e o outro com uma camisa florida. Eles, nesse momento, estão saindo com dinheiro. Mas antes de sair com o dinheiro, eles chegam e anunciam um assalto. Se percebe ali que tem um pessoal na fila. Logo que percebem, o pessoal já debanda. Vai embora. Se tinha conta pra pagar, não importa. Não paga, vai-se embora porque quer fugir desses dois. E eles, com toda a tranquilidade do mundo, eu não consigo nem perceber nas imagens se eles estavam de fato armados, com arma em punho. Porque eles chegam, simplesmente falam com o caixa, naquela primeira imagem que a gente mostrou. O pessoal da fila já percebe que tem algo errado. Essa imagem aí, se a gente puder encher. Ó, eles chegam, anunciam um assalto. O pessoal vai embora. Ninguém ferido. Mas a polícia ainda não chegou a esses bandidos. Eles fugiram com o dinheiro da lotérica. É muito fácil, né, Jasson? Infelizmente, a ação criminosa, ela acontece rapidamente em um local à luz do dia público. Será que não conhecia mais ou menos ali como é que era o funcionamento? Porque é o seguinte, porque a lotérica é blindada, né, nos vidros e tal. Mas tem um horáriozinho que às vezes o pessoal abre uma porta pra entrar, pra sair, o funcionário pra chegar. Fica mais acessível. Funcionário pra sair, né, Emanuel? Assim, às vezes, naquele momento, provavelmente, seja esse momento que eles aproveitaram pra acabar levando esse dinheiro. O que acontece muitas vezes é um estudo prévio também, né, Jasson? Aquela coisa, eles ficarem perto, olhando, observando a movimentação. Tá aí, ó, foto dos dois. Se alguém tá com o BG, reconhece esses dois aí, dá pra ligar pra polícia. 190, mesmo com máscara, né? Quem conhece, conhece. Quem conhece, sabe. Sabe quem é, né? A máscara que a gente usa pra proteger do coronavírus, muitas vezes, acaba ajudando o bandido nessa ação, né? Porque acaba... Facilitando, né? Pra ele esconder o rosto, né? Mas quem conhece, sabe. Quem olha, assim, vai saber. Se quiser ajudar, por favor, entre em contato com a polícia.